Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês mais uma receita maravilhosa. Mandioca gratinada no forno com batata e calabresa muito cremosa. E para começar a fazer essa receita deliciosa, pegue 600 gramas de batata, vamos descascar, tampar e vamos cozinhar. Depois, com as batatas já cozidas, vamos colocar em um recipiente e amassar. Pode amassar com um garfo ou com um amassador de batatas, é opcional. Agora, coloque uma colher de sopa de manteiga, sal a gosto, mix de pimenta, noz moscada a gosto e vamos misturar muito bem todos os ingredientes. Enquanto isso, escreva aqui embaixo a sua cidade ou estado para saber até onde esta receita está indo. Também te mandar aquele abraço especial e te agradecer por compartilhar as receitas do Baú das Dicas. E você, gosta de fazer receitas diferentes com batata e mandioca? Eu quero saber, deixe aqui nos comentários. Agora, em uma outra panela, vamos cozinhar as mandiocas. Vamos colocar 600 gramas de mandioca. E vamos fazer a mesma coisa, amassar cada uma. E em seguida, colocar meia xícara de manteiga já derretida. Mix de pimenta. E vamos mexer. Em um refratário ou forma, vamos untar com manteiga e espalhar muito bem. Coloque as batatas e as mandiocas no refratário. Para dar um toque especial, 300 gramas de mozzarela. Agora, 200 gramas de calabresa picada em cubinhos, para dar um sabor a mais na receita. Um pouco mais de mozzarela. E claro, orégano. Leve ao forno pré-aquecido 200 graus por 15 minutos, para gratinar bem. Uau! Olha que delícia, pessoal! Agora é só colocar um pouquinho de salsinha, para quem gosta. E pronto! Só degustar! Essa receita é ótima para fazer no almoço ou jantar. Super rápida e com poucos ingredientes. Gostaram? Então, já aperte o botão compartilhar, para que outras pessoas possam assistir esta receita. Sigam as nossas redes sociais. O Instagram é arrobaoficialbaúdasdicas. Youtube, baúdasdicas. E a nossa página do Facebook, baúdasdicas. Gratidão pela sua companhia e até logo. Tchau! Tchau! Tchau!